E aí 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 Fala galera Meduim e vindo ao meu canal e mais um ruim de terror galera acho que ser bizarro chamado Amanda de Venture Amanda Aventureira acho que é uma brincadeira com aquela Dora exploradoras que o nome do desenho e a oricamente um joguinho de criança mas eu já vi dizer que é bem mórbido vamos lá vamos conhecer primeiro aqui galera vamos o jogo é um jogo um indie né um jogo foi feito para aquelas competições que as pessoas têm poucas horas para fazer um jogo e criar um jogo para participar de uma espécie de um campeonato então vou ler aqui a descrição do jogo que é vasculhando pelo sol a gente encontra então uma caixa com diversas fitas de um show antigo de criança chamado Amanda Aventureira esse show na verdade ele é conduzido por uma menina muito corajosa chamada Amanda e uma parece uma ovelha covarde chamada a gente não se lembra exatamente do desse desse show desse esse programa de TV mas ele soa extremamente familiar a curiosidade nos né nos faz então que a gente assista essa nostalgia toda e a gente tente lembrar da nossa época de criança esse esse show essas essas fitas incluem a fazer uma torta e até a uma loja nossa algo muito difícil de entender let me out deixe-me sair uma linguagem estranha e nos possibilita fazer novos amigos vamos lá vamos conhecer deve ser bizarro bom a gente tem aqui uma TV antiga com vídeo cassete tem episódios 1 2 e 3 suponho que temos aqui uma imagem aparecendo na TV eu não consigo ver talvez depois na edição de alguma coisa vamos lá episódio 1 e o episódio 2 o item invertido Amanda Aventureira Universidade de esforçada Te Amor Aventureira Aventureira Se связja com 전에 2 Portanto islanie Aventureira Olha 듣ando La engenheta Ok, aí ela diz, ah, tudo bem, você nunca pode ter medo de experimentar coisas novas. Aí ele fala, mas eu não sei onde fica a loja. Ela pergunta, você sabe onde fica a loja? Que provavelmente deve ser essa coisa aqui, né? Tá bom, clica na pracinha. Você sabe onde fica a loja? Fica na árvore. Não, fica aqui na casa. Você sabe onde fica a loja? Ela tirou todos os itens, só deixou a loja. Eu posso clicar em alguma outra coisa aqui? Deve ter alguma coisa secreta, não é possível. Não, só posso clicar na loja, será? Acho que sim. Vai. Sim, precisa ser certo. Vamos lá. Nós estamos na loja. Aí ele fala, tá muito cheia. Ah, você sabe dizer maçã? Sei lá, vamos botar xxxx aqui. Diga apple, xxxxxy. Apple. Tá brabo, olha. T, 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 não. Não sou, ui? Não sou eu que estou escrevendo isso. Qualquer coisa que eu escrevi, olha. Aprendendo qualquer letra, ela vai escrevendo pra mim, olha. Caraca, que bizarro. Só se eu sou aderente? Nada. Olha, vou botar ggg, olha. Ele vai completando pra mim. Nossa, é o antiburro. Ótimo, agora que pode fazer uma torta de maçã. Caraca, em casa é bizarro, hein? Tem imagens naquela tela ali que eu não tô conseguindo ver. Ah, a fita, ela sumiu. Nossa, porque aqui no botão não acontece nada, né? Que estranho, umas imagens. Tá, episódio 2. Ok. Oh, você. Ok. Nós não temos muito tempo. O que quer que você faça, não... Oi, todo mundo. Eu sou Amanda. Eu sou Lully. Hoje, nós vamos fazer comida para a irmã. Mas a irmã é vegetariana? Nossa, calma, já tá tudo. Ele apareceu antes, ele falando pra nós. Ah, antes de você fazer qualquer coisa. E aí cortou. Ele querendo nos passar um recado. A banda tá possuída pela coisa ruim. E aí ela fala, ah, estamos aqui hoje. Vamos levar um presente pra nossa vovózinha. Vamos levar pra ela carne. E aí a ovelha fala, mas ela não era vegetariana. E aí ela fala, vamos levar carne pra vovózinha. A gente tem um lixo aqui. E ela tá perguntando aonde fica o açougue. É aqui, óbvio, né? Mas olha o chão, parece uma coisa estranha no chão. Aqui é uma loja de sorvete. Olha, você pode dizer onde fica o açougueiro. E ele faz um não com a cabeça. Vou clicar de novo. Muito bom. E ela perguntou onde fica o açougueiro. Não tem mais opção. Um lixo. Ele quer falar com a gente, mas a gente não consegue falar com ele. Que louco. Vamos lá. Lá está. Vamos lá. Olá, homem. Olha a expressão da ovelha. Você pode dizer pro açougueiro o que a gente quer? Você pode dizer pro açougueiro o que a gente quer? E o ovelha fala que não. Então vamos dizer o que a gente quer, sei lá. Egg. Ovo. Ah, não dá pra escrever. Vamos inventar. Você pode dizer pro açougueiro o que a gente quer? A gente pode falar pro açougueiro o que a gente quer? Ah, o açougueiro no caso, né? O açougueiro no caso, não é açougueiro. É... Sei lá. Vamos botar... Lolo. Não sei o que é. Digo o que a gente precisa. É brabo, ó. Agora, qualquer coisa que eu escrever, ela vai escrever por mim. Meat. É carne que ela vai dizer. É isso mesmo. Olha a cara da ovelha. Desceu. Isso aqui é a ovelha que a gente tá comendo? Caramba. Se alguém ver alguma coisa que eu não vi aí na tela, vai botando nos comentários, galera. Olha o olhando pra ele. Ele se assusta. Caraca. Acho que o nosso amigo ovelha vai... Vou deixar só rolando um pouco essa tela aí pra ver se tem alguma imagem depois. Tem uma imagem. Deve ter uma pessoa, uma coisa. Olha, uma sala deu pra ver ali, parece. Eu posso estar alucinando, né? Pode ser o efeito de Outlast. Tem algo aí. Tem algo nessas imagens. Tá, vamos no episódio 3. Que louco, hein? Será que o nosso amigo tá vivo? Nossa, ficou só os pelos dele. Não existe nada. Olha ali no chão. Está escurecendo. Vamos pra casa. Está escurecendo. Caraca, meu amigo. A casa é aqui. Então a gente vai clicar na lua. Não, a gente vai clicar na praça. Homem. Casa. Eu quero ir pra praça, minha amiga. Pô, tirou minha praça. Vai para a casa. Ela tá desesperada aqui. Vou pra casa. A lua sumiu também. Não posso clicar na lua. Deve ter alguma coisa que eu consigo clicar. Não é possível que eu não tô percebendo. Bata na porta. Bata na porta. A porta tá aqui. Eu não vou bater na porta, não. Eu não vou bater na porta, não. Cara, que mulher estranha. A gente tem que ir pra... E ela quer que a gente entre. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Caraca, peraí. Ela quer entrar. Parece um negócio meio... De possessão esse aqui. Ela quer que eu bata na porta pra abrir a porta pra ela poder entrar dentro dessa casa. Será que é a gente a casa? Caraca, saudades da ovelhinha. Bate na porta. O que é que é que é o velhinha? O que é isso? Apareceu rápido ali, vou mostrar para vocês, mas é... Parecia ser um rato, tipo um Mickey. Alguma coisa nos olhos ali e um sofá atrás. Eu não entendi nada. O que é isso? Vamos voltar para casa. Põe na porta! Esse é o Mickey. Não, não é. Olha isso, um monte de olho! Caraca, é muito louco. Galera, eu vou dar uma pensada. Se eu entendo alguma coisa, esse jogo mais inter... Interessante, acho que esse jogo se vingar mais conteúdo vai ser um prato cheio para teorias na internet. Mas enfim, não entendi muita coisa, vou ser bem sincero. Vamos ver se eu descobri aquelas imagens na TV se tem alguma coisa legal. Se tiver eu compartilho com vocês. Certo galera, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!